Olá! O verbo de hoje é to buy, comprar. I want to buy, eu quero comprar. I need to buy, eu preciso comprar. I have to buy, eu tenho que comprar. I want to buy a new car, eu quero comprar um carro novo. I want to buy a new house, eu quero comprar uma casa nova. I want to buy a new computer, eu quero comprar um computador novo. I want to buy a new cell phone, eu quero comprar um novo celular. I need to buy a new car, eu preciso comprar um carro novo. I need to buy a new house, eu preciso comprar uma casa nova. I need to buy a new computer, eu preciso comprar um novo computador. I need to buy a new cell phone, eu preciso comprar um novo celular. I have to buy a new car, eu tenho que comprar um carro novo. I have to buy a new house, eu tenho que comprar uma casa nova. I have to buy a new computer, eu tenho que comprar um novo computador. I have to buy a new cell phone, eu tenho que comprar um novo celular.